Moto Coringa, pergunta, tio Chico, encerrada a parceria da TVS e DAFRA, é possível a indiana TVS vir para o Brasil sem intermediação? Com as 125 da Motu vendendo muito e claro trazer mais motos como a Ronin e a 310, a Apache 310. E a pergunta é excelente do Moto Coringa, hoje nós vimos, na realidade dia 12, ontem foi anunciada pela DAFRA o fim da parceria, o encerramento da parceria já de muitos anos com a TVS. E que me surpreendeu muito, um ponto. E eu acredito que até por inocência minha, eu confesso, e eu fiquei pensando, poxa, não sei se eu falo isso para o público, mas eu acho que é importante eu falar isso, até porque eu, às vezes eu também tenho alguns pensamentos um pouco inocentes, mesmo sendo bastante pragmático quando se fala em mercado, e eu preciso fazer um desabafo aqui para vocês, eu fui um pouco inocente em um pensamento, e eu vou compartilhar aqui com vocês esse pensamento. Mesmo eu sendo muito pragmático com o mercado, eu sempre fico muito atento a algumas coisas, e sempre olhando com uma visão, olhando para as movimentações das montadoras, com a visão sempre ressabiada, sempre achando que esses caboclo vão querer fazer alguma coisa para prejudicar a gente, ou para sacanear, ou para se beneficiar, e é, óbvio, são empresas. Mas dessa vez eu fui muito inocente, muito ingênuo, achando que, mesmo com a vinda da TVS, a Dafra iria vender a Apache RTR 200. Calma, eu vou, deixa eu seguir então o cronograma do meu raciocínio para eu não pular etapas e não ficar uma coisa muito desconexa. Primeiro, o Ricardo do canal Papo na Moto já trouxe essa informação já há alguns meses. Sim, a TVS virá para o Brasil uma operação independente, a própria TVS, e não através de uma representante. O Rick já trouxe essa informação, e antes mesmo dele anunciar no canal dele Papo na Moto, ele já tinha conversado isso comigo e com o Marcão, no nosso grupo. E outras informações que também eu já tenho, que eu não posso falar, porque quem vai falar isso é o próprio Ricardo, de motos. Ele tem todas essas informações, mas ele não passa por confidencialidade. Ele tem uma fonte na TVS, uma fonte indiana, e ele tem essa fonte, ele tem várias informações, inclusive ele já soltou, eu já trouxe ele aqui nas lives, Fogo no Parquinho, e ele sempre solta alguns spoilers, que alguns pegam no ar e outros não pegam. Mas quem acompanha o Fogo no Parquinho que vem o Rick para cá, sabe que ele já deu spoiler de uma moto que virá pela TVS. Ele falou, falou não, ele soltou spoiler, e quem pegou, pegou. De uma moto que está certo que virá para cá, e a gente ficou muito satisfeito lá na hora, ele fez uma brincadeira. Eu falei, putz, é sério? Só que a gente não falou a moto, mas quem estava lá ao vivo, entendeu qual seria a moto. Mas o Rick já tem várias informações, e ele decide se ele leva para o canal dele ou não. Aqui nesse canal eu não vou dar nenhuma notícia do tipo, porque quem tem que fazer isso é o Ricardo, lá no canal Papo na Moto. Então sim, a TVS, que é uma das gigantes indianas, fabricante de moto, excelente, inclusive fabrica a linha 310-G310-R e GS para BMW, e é uma das grandes indianas, montadoras, fabricantes de moto. Ela virá para o Brasil com a própria operação, sem nenhuma representante, ou seja, será uma subsidiária no Brasil. Isso é excelente, isso não é bom, isso é excelente, porque teremos mais uma marca com muito dinheiro, indiana no Brasil e com moto boa. Só para vocês terem ideia, a Apache RT-R310 é uma moto muito tecnológica, a gente vai ter a oportunidade de ter uma moto com preço competitivo, 34 cavalos, essa moto vai ser excelente, e aí eu estou deduzindo que essa moto virá ao Brasil, vai ser comercializada, ainda não foi confirmado, mas eu acredito que sim, a Apache RT-R310, ou Apache 310, ela virá para o Brasil, uma moto recheada de tecnologia, conectividade, excelente, e com preço bom, são motos que terão preço competitivo, e o melhor de tudo é que a TVS, ela virá para o Brasil sem nenhuma empresa intermediando, ou seja, é a própria TVS com uma subsidiária aqui no Brasil. Então, a TVS vindo diretamente com sua montadora, vai ter fábrica, vai ter montadora, em Manaus, provavelmente, então aguardem as novidades, acredito que até o final do ano, a TVS, ela dê uma informação mais apurada, acho que até o meio do ano, na realidade, eles dêem informações de como é que vai ser o esquema deles em relação à montadora. O primeiro passo foi dado agora com o fim da parceria com a DAFRA, isso aí, eu acho que foi o primeiro passo, esse corte aí nos laços com a DAFRA, que durou muitos anos, muitos anos mesmo, e uma boa parceria, lembrando que, preciso lembrar que a TVS fabrica as motos também da BMW, mas aí é outro tipo de situação, é como a Bajad fabrica as motos da Triumph, é outra parada. A DAFRA, ela representava as motos da TVS, ou seja, tinha lá a marca TVS e representava essas motos no Brasil, então realmente não faz sentido a TVS estar aqui no Brasil como uma sucursal e não através de um representante, e permitindo a DAFRA vender suas motos. É diferente porque ela fabrica uma moto sob licença da BMW. Então a BMW, ela contratou a TVS para fabricar a linha G310 dela, assim como a Triumph contratou a Bajad para fabricar as motos 400. Então são relações distintas. A BMW, para quem ficar na dúvida, vai continuar vendendo a linha G310, porque é uma moto sob licença fabricada, mas sob licença BMW, e sem maiores problemas. Mas a DAFRA, que representava a Apache RTR200, não venderá mais essa moto. E aí vem uma reflexão minha, que eu fiquei realmente pensando, poxa, não sei se eu vou falar para o público dessa minha inocência, e até um vacilo meu, assim, no pensamento, porque eu acreditava, eu sou muito pragmático nas minhas análises de mercado, eu sempre sou bastante ressabiado com as montadoras, né, e bastante pragmático, mas pensei, poxa, não sei se eu falo isso para o público, mas eu falo sim, vou falar, porque eu sempre sou muito transparente com vocês. Eu fui muito inocente e muito tolo, acreditando que a... E aí eu não estou falando que eu me arrependo de alguma coisa não, tá? Eu sempre indiquei a Apache RTR200, é excelente. Quem tem a moto, fique tranquilo, é uma moto excelente. Mas eu fui muito inocente de achar que a TVS iria manter e estender essa parceria especificamente na moto, na Apache RTR200 com a DAFRA. Eu tinha essa ponta de esperança, que na realidade foi uma grande tolice e uma grande inocência da minha parte, porque eu penso, poxa, eu sou tão pragmático com essas coisas, e fui muito tolo de achar. E eu não estou fazendo crítica à TVS e à DAFRA, não. Não estou, gente, eu estou fazendo uma auto-reflexão, tá? E compartilhando com vocês. Mas eu tinha uma ponta de esperança que a DAFRA continuasse a vender a Apache RTR200 com a permissão da TVS, mesmo ela estando aqui no Brasil com a operação própria. Eu tive esse pensamento extremamente inocente e tolo, porque eu vejo a Apache RTR200 como uma moto muito boa para o mercado brasileiro, uma moto de 21 cavalos, uma moto que tem um apelo muito bom, preço bom, ABS, conectividade, é uma moto que faz todo sentido para o nosso mercado. E é uma moto que compete bem, vendeu bem, poxa, estava vendendo bem. E eu pensei, poxa, eu acho que a DAFRA vai conseguir manter a venda dessa moto. Isso eu estou falando meses atrás, tá? Porque eu já tinha informação que a TVS viria para o Brasil através da própria operação. Mas eu ainda guardei esperança, sabe, que a DAFRA pudesse vender essas motos a Apache RTR200. E hoje, na realidade, ontem, dia 12, e veio o balde de água fria do fim dessa parceria. E só para vocês lembrarem, a Apache RTR200 é uma moto extremamente confiável. E aí vocês vão tomar como base a importância da TVS vindo para cá. E o ponto positivo é que tem motos boas, bem construídas, confiáveis. E digo até duráveis, porque a Apache RTR200 é vendida no Brasil desde 2018. Tem um vídeo meu aqui testando o primeiro modelo que chegou. Lá em 2018. E, cara, essas motos estão desde 2018 sendo fabricadas, montadas aqui no Brasil e vendidas no Brasil. Ou seja, 18 a 24. São muitos anos, muito bons mesmo. Vendeu bem. Ela deu uma engatilhada mais de dois anos para cá. Deu uma engatilhada. Quando veio a versão ABS, deu um up. Inclusive, eu estou com uma aqui na minha garagem, que é uma moto de teste, que foi cedida pela Megamotos. Fiquei super satisfeito. Acabamento da moto excelente. Linda. Para uso urbano é muito bom. Dá para fazer viagem. Ela grita um pouco, né? O giro. Ela grita um pouquinho. Tem um câmbio de cinco marchas. Então, na rodovia ela grita, mas dá para ir. Dá para pegar uma velocidade legal. 120 por hora ela vai. E aí eu, putz, velho. A Dafra tem que continuar vendendo essa moto. Eu, no meu pensamento inocente, né? Sabe? Tipo, pô. Tem que, pelo menos, pelo menos a TVS, ela vai permitir. Obviamente que não. Eu, sendo um crítico de motos e tendo um pensamento pragmático, foi uma coisa meio vergonhosa. E hoje eu fiquei no sentimento de negação. Eu fiquei com a negação, né? Eu disse, cara... Eu fiquei uns cinco minutos assim, putz. Aí entrei em contato com o meu patrocinador e fiz, putz, e agora? Como é que vai ser? Ele falou... Megamotos, né? Quero mandar um beijo para o Pablo. E ele me comunicou que todo suporte vai ser dado, peças de reposição, nada mudou. Tudo vai ser mantido, peças de reposição. Inclusive a própria Megamotos tem um baita acervo de peças, mas de motos Shinerai, Dafra, de muitos anos. Eles têm esse acervo de peças. Inclusive a própria Megamotos tem loja no Marketplace, no Mercado Livre. Inclusive eles são bem qualificados lá, porque eles vendem peças, eles distribuem para o Brasil inteiro peças. A Megamotos, tá? Meu patrocinador, inclusive, está aqui na descrição. Para as pessoas que têm motos antigas Shinerai, Dafra, eles têm peças. Então eu tenho muita tranquilidade de dizer que quem tem uma Apache RTR 200, fique tranquilo. Você não vai ter problema com peça. Porque se a... Eu sei porque eu vou lá. Eu vou lá na Megamotos. Eles têm lá o estoque com peças de motos muito antigas. E eu já mostrei isso aqui em vídeo. Mas eu fiquei triste porque é uma moto que... Eu não sei se a... E aí eu estou dando a real para vocês, tá? Eu realmente não sabia que a Apache RTR não seria mais vendida pela Dafra. Eu não tinha essa informação. E eu fiquei triste porque... Eu não sei se a TVS vai continuar vendendo essa moto no mercado brasileiro. Porque... Vamos esperar, né? Mas porque eu acho que eles vão trazer a 310. E aí eu não sei se faz sentido ter a 200 e a 310. Eu conversando com o Pablo, da Megamotos, ele disse... Cara, eu acho que eles vão vender a 200. Porque faz sentido no mercado brasileiro. Eu disse... Poxa, tomara. Porque é uma moto muito legal. Mas eu não sei. Porque... O que eu penso? Cara, eles podem pegar a 310 e botar num preço muito competitivo de vinte e poucos mil reais. Aí não faz sentido você botar uma Apache RTR 200 a vinte mil. Não faz sentido. E... Eu estou apostando nisso, tá? Que eles peguem a 310 e vendam a vinte e poucos mil. Moto de trinta e quatro cavalos. E eu estou nessa pegada. Eu não acredito que eles passem dos trinta mil com essa linha 310. Mas é uma aposta minha. É uma especulação. Especulação minha. Mas eu confesso que eu fiquei bastante desapontado com... Esse fim da parceria. Porque eu gosto muito da Apache RTR 200. E aí o meu primeiro sentimento foi de... Preocupação. Por quê? Teve um inscrito. Pra vocês verem que eu realmente fico preocupado. Hoje eu fiquei muito preocupado. Porque um inscrito eu indiquei recentemente. Mas assim, tipo... Tinha questão de dias. Que é o Cafu de Santos. Que eu mando meu beijo. E eu... Ele tá... Ele é jovem. Bastante jovem. Ele tá atrás de uma moto. E eu falei... Cafu, vai pra Apache RTR 200. Pega a versão com a ABS. Mas aí ele tava com a grana apertada. Ele... Poxa, eu tava pensando na CBS. Que eu tô com pouca grana. Então vai, cara. Porque é uma moto menos visada a roubo. É uma moto legal. E aí hoje... Eu vejo a notícia. Né? Eu não vi ontem, dia 12. Eu vi hoje. Eu vi a notícia que a moto... Né? Não vai ser mais vendida pela Dafra. Entrei em contato com o meu patrocinador. Ele confirmou. Ele disse... Olha, realmente. A gente praticamente tá... Tá sem estoque dessa moto. Acabou. Vendemos tudo. E... Não vai ser mais vendida mesmo. Cara, eu fiquei com... Realmente preocupado. Porque eu indiquei pro Cafu essa moto, né? E aí, por sorte... Mas foi uma sorte tremenda. Ele me mandou mensagem. Gente, foi muita sorte. Porque eu já não tinha mais o contato dele. E ele me mandou mensagem... Tipo... 30 minutos depois que eu tinha falado com o meu patrocinador. Eu... Caramba, Cafu. Que bom que você... Me mandou mensagem. Cara, não compra a Dafra. A Apache RTR 200. Porque ela vai sair de linha. A gente não sabe se a TVS vai vender essa moto. Mas a Dafra não vai vender mais. É uma pena. É uma moto ótima. Mas eu não sei como é que vai ser. E eu fico preocupado de você comprar. E depois de você ficar sem suporte. Ou ficar chateado comigo. Porque eu indiquei uma moto sem suporte. Ela vai ter suporte. Mas eu fiquei preocupado. Sabe? Porque eu tinha acabado de indicar essa moto pra ele. E eu não sabia mesmo. E vocês sabem que eu prezo muito a questão da minha credibilidade, né? Se a moto vai sair de linha, eu falo... Ó, vai sair de linha, mas eu recomendo. Por exemplo, Himalayan. Eu já falei aqui pra vocês. Ela vai sair de linha. Mas eu recomendo. Provavelmente a Scrum 411 vai sair de linha. Mas eu recomendo. Por quê? Porque ela vai fazer sentido. E aí eu fiquei super preocupado com ele. E aí ele disse... Pô, Chico. E aí eu disse... Cafu, espera. Não compra nada. Espera. Vamos ver como é que vai ser a movimentação da TVS. Eu tô dando esse exemplo pra vocês. E eu fiquei realmente muito preocupado. Porque eu tinha acabado de indicar a moto pra ele. Tinha uns dois dias atrás eu tinha indicado a moto pra ele. E eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria dito... Olha, vai sair de linha, mas compra. Porque você vai ter apoio de peças. Mas eu fiquei realmente muito preocupado. E a sorte é que eu consegui falar com ele. Porque ele me mandou mensagem 30 minutos depois que eu soube da notícia. E aí vamos lá. Você que tem uma Porsche RTR200. Tá preocupado. Não fique preocupado. A moto é boa. A moto vai ter peça. A Dafra vai manter peça. Eu digo isso porque eu tenho um patrocinador que tem peças de motos da Dafra. Antigas. E tem peça. Essa moto vendeu bem no Brasil. Não vejo motivo pra você ter problemas com peças nos próximos 24 meses. Talvez até mais. Obviamente que quanto mais o tempo passa, você vai ter uma dificuldade maior de achar peças. Não sejamos hipócritas. Mas essa moto foi vendida desde 2018. Vendeu muita moto. Vendeu muita moto. Então tem muita peça à disposição. Você que quer comprar uma Porsche RTR200. Não compre agora. Se tiver alguma ponta de estoque na Dafra, compre agora não. Espera um pouquinho. Veja até se o preço baixa. Se o preço vai baixar. Mas não pela moto. A moto é ótima. Mas é pra entender como é que vai ser. Qual o posicionamento da Dafra. A Dafra vai fazer o que? Ela vai baixar o preço das motos de ponta de estoque. Vai cair o preço absurdamente. Vai manter. A TVS, ela vai vender essas motos? A gente não sabe. Então eu acho que é bom esperar, aguardar um tempo. Pra poder entender qual o posicionamento. Tanto da Dafra quanto da TVS. Se vai vender a Porsche RTR200. Eu particularmente. E aí é uma especulação. Eu acredito que a Porsche RTR200 não seja vendida pela TVS. Mas é uma especulação. Porque eu não vejo vantagem de trazer uma moto a 20 mil e a 25, 20 e poucos. Uma 310. Eu tô apostando que a 310 deve chegar na faixa dos 25. Tá? Eu aposto. Não sei se isso vai ser. E eu tô tirando isso da onde? Do meu nariz. Entendeu? É uma aposta. Eu não tô com dados, com números. Dizendo, ah, é esse preço. Eu tô tirando do meu nariz, galera. Tá? O Ricardo disse que é do Sphincter, né? Não. Eu tô tirando do meu nariz. Meu irmão Ricardo, do papo na moto. Mas vamos aguardar. Agora, pra fechar o raciocínio. O que eu acho disso tudo? Eu acho uma movimentação ótima. Porque a gente só tem a ganhar. A gente perde, né? Porque a Porsche RTR200 é uma moto muito boa. Não sabemos se ela vai continuar sendo vendida. Mas, por outro lado, a gente ganha um player muito bom e muito importante que é a TVS. A TVS é uma das maiores montadoras de motos do mundo. É uma montadora que tem motos excelentes. Não é boa. É excelente. Boa qualidade. Bom acabamento. Confiabilidade. Durabilidade. E a gente vai ter preço. Porque essas indianas, elas têm dinheiro. Então, eu vejo como algo muito positivo. Porque é mais uma concorrente vindo pro mercado. É mais um player que vai botar, provavelmente, uma montadora em Manaus. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado e na negação. Poxa, velho. Podia ter mantido. E caramba, podia ter mantido a parceria com a Dafra. Eu realmente acreditava nisso. Mas foi inocência da minha parte. Outra coisa muito importante pros trabalhadores do Brasil. Quem trabalha nas duas rodas. A vinda da TVS pode gerar uma grande revolução para os trabalhadores. Porque a TVS, ela tem uma tradição muito forte nas motos de baixa cilindrada de trabalho. Que são aquelas motos de cacete. Aquelas motos de cacete mesmo. Que você vai carregar botijão de gás. Vai botar baú. Bag. E vai subir, descer. Jogar na ribanceira. Tacar fogo. E a moto vai continuar funcionando. A TVS tem essas motos. Vide as motinhos lá do Motu. São motos da TVS. Já foram testadas, aprovadas. A galera que trabalha dá o cacete, dá o couro na moto. E a moto respondeu positivamente. Isso a gente não vê há um bom tempo. Hoje, motos que... Qual foi a última vez que a gente viu uma revolução dessa? Foi em 2017. 2017, 2016. Quando a Audi veio pro Brasil. Ela chegou, né? A JTZ lançou a Audi, a galera ficou meio ressabiada. Putz, essa moto. Veio com a Chopper Road. Mas aí se mostrou uma moto extremamente confiável, durável. E tem muita gente trabalhando aí de Chopper. Aí a evolução, veio a DK150. Agora nós temos a DK160. A NK150, que é a Trail. E tá aí, pessoas trabalhando com as motos da Audi sem problemas. Motos duráveis, confiáveis. Pessoas trabalhando. Então a última vez, essa grande revolução de motos pra trabalho, foi em 2016, 17. E agora em 2024, nós podemos vislumbrar mais um balanço no mercado com a TVS. Trazendo moto pra trabalho, pro trabalhador. E a grande diferença, com preço competitivo. Acho muito difícil a TVS vir pra cá pra colocar a moto parelho com o preço da Honda. Não acho. Acho que vai ser abaixo. E bastante abaixo. Vai ser bem mais barato do que Honda. Do que Yamaha. E vai ter preço competitivo e moto que aguenta o cacete. Do dia a dia. Pra galera das duas rodas aí que trabalha. Motoboys, entregadores, delivery. Galera do APP. Essa vai ser a grande vantagem da TVS. Eu sei que a gente que gosta de moto um pouco mais potente. Moto que dá pra rodovia. Motos bem acabadas. Motos bonitas. A gente tá entendendo a TVS olhando a Ronin. Que é linda. E que também é interessante. A gente tá olhando a linha 310. A parte de 310. Eles têm uma moto carenada também. A gente tá olhando mais isso. Em motos que tem mais de 30 cavalos. Essa aí a 310 tem 34. A gente tá olhando muito pra esse lado. Mas eu acho que a TVS vai chegar causando um desbalanço positivo, no caso, com as motos de menor cilindrada. Moto de trabalho. Moto pro trabalhador. E eu acho que é esse o ponto. A TVS vai gerar um impacto nessas motos. Vide a Motu. Que trouxe essas motos pra cá e gerou um impacto grande no mercado. Vejam isso como algo positivo. Isso é bom. Concorrência sempre é bom pro mercado. Sempre faz renovar o nosso mercado. Então, por um lado eu fico triste pela Apache RTR200. Que a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Por outro, eu fico muito feliz pela concorrência. Então, proprietários de Apache RTR200 fiquem tranquilos. De verdade. E quem quer comprar, agora a TVS aguarda, espera. Que vem coisa boa aí. E aí 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 E aí